Então a gente começa o programa de hoje mostrando mais um grande feito do Corinthians que virou o livro. Mas que conquista é essa, Michele? Você deve estar aí se questionando. Veja com o Jonas Campos. André Sanches no último fim de semana deu aquela cutucada no rival Palmeiras. Palmeiras é um time imbatível. Palmeiras vai ganhar tudo. Só não ganhou o Paulista. Paulistinha, Paulista ou Paulistão, o fato é que o Corinthians esse ano alcançou uma marca impressionante. Pela quarta vez na história do clube, conquistou o tricampeonato estadual consecutivo que não vinha há 80 anos. Por essas e outras, na noite dessa segunda-feira no Parque São Jorge, o livro Quatro Vezes Tri foi lançado com presença, claro, do grande protagonista dessas três conquistas. Carilli, você imaginava tão cedo já ser protagonista de um livro de tricampeonato paulista? Não, não imaginava. Não imaginava iniciar num Corinthians. Acreditava muito em chegar em um time grande, mas não acreditava que fosse da forma que foi. Professor Carilli que saiu em várias das muitas fotos que compõem a obra. Todas tiradas pelo fotógrafo oficial do Corinthians, Daniel Augusto Júnior, durante a campanha do Paulistão de 2019. Eu não começo o ano pensando em fazer um livro. Os campeonatos vão acontecendo, eu vou fotografando, as melhores fotos vão sendo editadas paulatinamente, e de repente chega e a gente disputa o título com o São Paulo e o Wagner Love faz o que faz. Som privilegiado. O tricampeão paulista, Fábio Carilli, sempre ovacionado pela torcida, celebra o feito histórico no estadual. Mas no momento pensa mesmo no campeonato brasileiro. Quarta-feira agora tem clássico contra o Santos lá na Vila Belmiro. Jogar lá a gente sabe que sempre imprime uma velocidade, sempre imprime um jogo forte, então a gente tem que estar bastante concentrado. O que aconteceu no Pacaembu, essa já começou a minha cobrança em relação a esse próximo jogo, a gente não conseguiu trocar três passos. Sair dessa primeira pressão vai ser muito importante para que a gente controle o jogo. E se o Michel não jogar, quem que você pretende improvisar nisso tudo? O Michel está fora, muito recente, foi sábado. O Bruno, o Bruno vai jogar ali na lateral, o Bruno Mendes. Dá para alcançar esses Palmeiras? O Palmeiras está dando uma arrancada parecida assim que já aconteceu em outros anos com o Cruzeiro e com a gente em 2017 também. Mas tem muita coisa para acontecer, né? Tem muita coisa para acontecer e a gente tem que... O meu objetivo hoje é estar no bloco de cima ali para chegar nas últimas rodadas, 10, 12 rodadas aí e medir força até a final. Boa noite, Michel, boa noite, Miller, boa noite você acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, primeiro um abraço ao Daniel, sou fanzaço do Daniel, fotógrafo, trabalha com fotojornalismo de altíssima qualidade. É um grande amigo e um excelente profissional e parabéns ao Corinthians, porque a cada conquista ele sempre realiza esse trabalho. É um trabalho muito legal, é um trabalho que conta a história, nesse caso aí, o quarto tripaulista, não é? E são fotos memoráveis, fotojornalismo, olha, o Daniel é um de primeira, né? Acho que o atleta gosta muito, né, Miller? Eu lembro da sua época que a gente ficava lá nos treinamentos e tal, sempre tinha aquele fotógrafo especial do jogador que cuidava do material, o cara trazia um quadro diferente, né? Porque a foto, às vezes, ela representa mais que muitas palavras, né? Boa noite, Miller. Boa noite, Michel, boa noite, Rafa. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o Corinthians, ele é um clube que, assim como o Flamengo, ele sabe fazer isso e deixar a memória do torcedor, né? É fresca, né? Você pode ver que esse tricampeonato não é fácil, né? Você ganha três vezes consecutivas o paulista... Só quatro vezes na história do Corinthians, olha só que loucura, né? Exatamente. Então, o Carilli já entrou pra história do clube, né? E o clube, ele trabalha muito bem essas conquistas, né? Transformando em filme, livro, propaganda, quer dizer, parabéns ao Corinthians. Mais uma vez, não só pelas três conquistas do paulista, mas também pela iniciativa, iniciativa não, pela continuidade de estar valorizando as suas conquistas. Muito bem. E a enquete desta terça-feira ainda continua falando do campeão paulista de 2019. A gente quer saber o seguinte, ainda disputando o Brasileirão e a Sul-Americana, você acredita que o Corinthians pode conquistar apenas um título, os dois títulos ou nenhum título? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto, participe também pela hashtag Gazeta Esportiva e mande o WhatsApp pra gente, 11994791633. Vou repetir se você anotar aí já no seu celular e guardar, 994791633. O que vocês acham? Dá pro Corinthians ganhar o Brasileirão esse ano ainda com essa disparada do Palmeiras? Olha, Michelle, ainda dá sim. Tem 30 rodadas aí no Brasileirão. O Corinthians não está e não é favorito. É claro, é bem evidente isso. Mas, ao longo da competição, ele pode conquistar esse favoritismo. Precisa vencer as partidas, até porque o campeonato de pontos corridos é assim. E na Sul-Americana está vivo aí. A Sul-Americana é diferente, que é o tal do mata-mata. É, até certo ponto, mais fácil. É, o Corinthians, eu acho que se rolar, rola mais um campeonato. Talvez a Copa Sul-Americana. Pra mim, o brasileiro, e com todo respeito ao Miller, a todo mundo, óbvio, oito rodadas. Ontem a gente fez lá no show de bola, uma avaliação, eu, o Tomás, o Silvestre, os internautas, de quem pode ser o campeão brasileiro. Pra mim, qualquer time que não venha a ser o Palmeiras campeão brasileiro, será surpresa mesmo com oito rodadas. É mesmo? Os grandes favoritos, que era Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, já ficaram pra trás. Mas, matematicamente, obviamente, o Miller tem razão, tá aberto o campeonato. Mas, na bola, regularidade, pra mim, o Palmeiras já é favorito, já pode quase que comemorar. Uma mão na taça aí. Tá chegando a hora, na sexta-feira, o Brasil faz a estreia na Copa América contra a Bolívia. E o time do professor Tite tá treinando no charmoso estádio do Pacaembu, visando esse confronto. E quem tá acompanhando mais um dia de trabalho da seleção brasileira é o nosso repórter Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre! Fala, Michele! Fala aí, pessoal do estúdio, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Estou aqui mesmo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, o próprio da municipalidade, onde acima passa um jato bem na hora da nossa entrada. Tudo bem, Bruno Ramos, meu cinegrafista queridão? A gente já tá devidamente credenciado pra Copa América. Treinamento rolando aqui atrás de mim, campinho reduzido. Eu vou sair de cena? Eu tô enjoado da minha imagem, da minha figura. Vamos ver um pouquinho desse treinamento, que eu dou as informações? Porque tivemos duas baixas no treinamento de hoje, aqui no estádio do Pacaembu. O Marquinhos, zagueiro, que será titular sexta-feira e será titular na Copa América, ao que tudo indica, ficou no hotel pelo segundo dia consecutivo, realizando o trabalho regenerativo, por conta de desgaste excessivo. Mas não preocupa nesse momento. Ele foi poupado, digamos assim, do treino de hoje, tá bom? Quem não treinou mais uma vez? O Arthur. Volante dificilmente encara a Bolívia na estreia do Brasil, na abertura da Copa América, sexta-feira, no Morumbi, às nove e meia da noite. O Arthur se machucou no amistoso contra Honduras, pancada no joelho, passou por exames de imagens nas últimas horas. A CBF não divulgou o resultado desse exame, mas eu apurei junto a uma fonte ligada à comissão técnica, que não houve lesão. Foi uma pancada, ele não tem treinado, está com dores no joelho direito, não deve enfrentar a Bolívia, mas também não deve ser cortado. É prudente a gente esperar um pouquinho, tá bom? Nunca se sabe o que pode acontecer fisicamente com o jogador. Sobre o time que deve estrear, no lugar do Arthur, deve jogar o Alain. O Alain está participando desse treinamento aí, junto com o Casemiro, com o Fernandinho. O Fernandinho briga pela vaga com o Alain. Acontece que o Alain é o jogador mais ofensivo. Acredito eu que o Tite não irá fazer um meio campo defensivo contra a Bolívia, na estreia do Brasil, jogando em casa. Então, aparentemente, até porque hoje ele não montou o time, ele treinou ataque de um lado, defesa de outro e tal, aparentemente o Alain será o substituto. E um outro sinal de time titular, o Tite deu na zaga hoje, porque ele treinou a zaga reserva de uma só vez, e nessa zaga reserva ele colocou o Miranda, Fagner, Miranda, Militão e Alexandro na esquerda. Ou seja, mais um indício de que o Marquinhos será titular ao lado do Thiago Silva. Então, o provável time da seleção brasileira, com Alisson, Dani Alves, Thiago Silva, Miranda e o Felipe Luiz, no meio campo, Casemiro, Alain, com o Felipe Coutinho armando o jogo, dois pontas, dois externos, como diz o Tite, Richarlison pela direita, o David Méris na vaga do Neymar pela esquerda, e Firmino de centroavante com o Gabriel Jesus de reserva. Daqui a pouquinho começa aqui no Pacaembu, no vestiário número 2, a entrevista coletiva do lateral esquerdo, Felipe Luiz, a gente vai acompanhar ao vivo no Gazeta Esportiva, se der tempo, tá bom, Michelle? Combinado, muito obrigada, Alexandre Silvestre. Daqui a pouquinho mais informações. Ah, vamos dar uma olhadinha no treino da Bolívia, antes dos meninos comentarem? Pode rodar. O melhor momento do futebol boliviano foi nos anos 90, quando chegou a disputar uma Copa do Mundo e até a fazer a final da Copa América contra o Brasil. De lá para cá, uma seleção que sofreu goleadas, tem a síndrome de não conquistar pontos quando atua longe da altitude de La Paz. Totalmente diferente a gente avaliar um grupo dos anos 90, 94, que foi os melhores da história do futebol boliviano, com essa geração agora, porque são os nossos ídolos do passado, né? Então, a gente tenta melhorar a cada dia para poder chegar algum dia ao Mundial, como eles fizeram. E a Bolívia chega para mais uma Copa América com uma cara bastante conhecida da torcida brasileira, o Marcelo Moreno. Qual que é a tua expectativa para essa Copa América, Marcelo? Cara, primeiramente, estou muito feliz de voltar ao Brasil, saber que vou jogar onde abriram as portas para mim no futebol brasileiro, e isso realmente me traz muita felicidade. Marcelo, você acha que por todo o problema extracampo que o Brasil vem sofrendo, com o Neymar, desconvocação do jogador mais importante da seleção, a pressão sobre a seleção brasileira aumenta? Sem dúvida, o Brasil é favorito para ganhar essa Copa América, e isso não vai afetar em momento algum. Tite é um treinador que conversa bastante com o seu grupo, não vai deixar que problemas pessoais de atletas possam entrar dentro do grupo, e espero que o Brasil possa fazer grandes jogos depois que passar pela Bolívia. Bom, entra ano, sai ano, o Marcelo Moreno é um nome que sempre aparece aqui em pauta dos grandes clubes do Brasil nas janelas de transferência, né, Marcelo? Como é que está essa questão da sua volta ou não ao Brasil? Você tem sido procurado? Sempre que abre a janela de transferência, eu sou procurado por times do Brasil, mas como eu estou já há cinco anos na China, eles vêm e fazem os contratos assim muito rápido, te oferecem na hora contratos surreais e a gente acaba aceitando também, porque é uma confiança que eles têm com você, porque você já está adaptado ao futebol chinês. Se tiver uma proposta do Cruzeiro, que você tem uma longa história lá, né, a torcida tem um carinho enorme por ti, né, do Cruzeiro você pensa com mais carinho? Ah, sem dúvida. Eu tenho me identificado bastante, né, com a torcida do Cruzeiro, com esse time, eu sempre fui feliz, ganhei títulos, e sem dúvida a minha volta vai ser em breve. A seleção boliviana, Garrafa Michele, que está treinando no CT de Coutinho do São Paulo, né, um belíssimo CT de Coutinho do São Paulo. Hoje, aliás, ela foi treinar no CT do São Paulo, lá no da Barra Funda, saiu uma matéria aí falando que deram um espaço reduzido para os bolivianos, que o técnico, desculpa te interromper, mas só para acrescentar com informação, tem tão noticiando que o pessoal da Bolívia ficou irritado com o São Paulo, porque o São Paulo também treinou lá, e aí deram um espaço pequeno. Os bolivianos não têm nada a que reclamar, porque você conhece a seleção brasileira, se o São Paulo ofereceu aquele espaço, alguém teria que ir lá para saber se aquele vestiário dava ou não dava. Agora os bolivianos quererem reclamar. Mas eles estão reclamando do vestiário ou do espaço? É, não, da estrutura, porque tem uma foto aí que os bolivianos, o vestiário era muito pequeno para a seleção da Bolívia. Será que a Bolívia foi treinar no CT não sabendo aonde ela ia ficar? Então ela tem, é um problema da Bolívia. É porque o São Paulo treinou também no mesmo horário, e realmente o vestiário é pequeno, mesmo, é verdade, isso é bem verdade. Agora, lá em Coutinho, não, lá em Coutinho, é tudo, parece um coliseu de Roma, né? É verdade, é verdade. Mas o Brasil, Michele, eu gostei da escalação na frente, né? Coliseu de Roma caindo aos pedaços? Não, tô brincando, é grande, você quer dizer, é assuntuoso. Exatamente. O Brasil, eu gostei da escalação na frente, acho que tá bem escalada. Eu ainda acho que o Paquetá pode brilhar na Copa América, tendo chance, né? O Tite pode abrir mão do segundo volante, e eu espero que o Paquetá possa jogar nessa Copa América. Eu só penso que nesse momento, em termos de seleção brasileira, o principal pra estreia é que ela conseguiu separar o episódio do Neymar. Hoje, quando se fala de seleção brasileira, se fala de seleção brasileira. Isso é importante pro grupo. O restante, posição, jogadores, titulares, a gente vai discutir no decorrer da Copa América. Por mais que o Neymar faça falta, eu acho que neste momento ele não faria falta, porque ele não estaria bem pra isso, entendeu? A seleção está mais tranquila. Tá mais tranquila. Acho que isso é legal. Acho que tá menos complicado, menos tumultuado pra cada um poder seguir sua vida. Bom, como a gente falou ontem aqui no nosso Giro de Notícias, o Flamengo apresentou ontem o Jorge Jesus como o novo técnico do clube, e a gente vai acompanhar alguns trechos da entrevista coletiva do Comandante Rubro Negro. Pode ser o primeiro trabalho do Jorge Jesus aqui no Brasil, mas a relação dele com o futebol brasileiro já existe, e não é de hoje não. O campeonato brasileiro é um campeonato muito competitivo. É um campeonato muito difícil. Eu não vi o Flamengo a partir do momento que me convidaram pra trabalhar o Flamengo. Eu vejo todos os jogos do futebol brasileiro em minha casa. E conhecendo o futebol daqui, ele sabe muito bem que às vezes ganhar só não basta, tem que jogar bonito. Ainda mais com um time tão badalado quanto o do Flamengo. Quem joga no Flamengo, quem vem treinar o Flamengo, tem que perceber que é exigência, o jogador tem que perceber que só ganhar não chega, e o treinador também tem que perceber que só ganhar não chega. É, meu amigo, o JJ está praticamente em casa. Em alguns momentos na coletiva, deu até pra ver que ele estava bem à vontade. Em relação ao Zico, eu sei que ele foi um grande duíde do Flamengo, do Mengão. Vocês dizem elenco, nós dizemos plantel. Portanto, aqui há alguns adjetivos que eu tenho que me identificar. Já havia posições que eles achavam que eram importantes a contratar. Acrescentei mais uma. Mais uma ou duas? É uma, pode ser duas. É uma, mas pode ser duas. E quando perguntaram se ele estaria preparado para lidar com as estrelas do elenco, olha a resposta do português. Se eu começo aqui a dizer nomes de grandes jogadores que trabalharam comigo, não tenho mãos para contar. Mas grandes jogadores que estão a jogar nas melhores equipas do mundo, do mundo na Europa. Portanto, estou habituado a isso. Mireiro, apesar de se tratar de Jesus, se não der tempo para ele trabalhar, milagre ele não vai fazer. Aqui de Jesus ele não tem nada, né? Não adianta, o cara chegou, não adianta imediatismo. O cara está chegando de uma outra cultura, futebol europeu. Ele precisa conhecer o que é o Campeonato Brasileiro. Saber a distância de Porto Alegre até Fortaleza. Entendeu? Logística. Conhecer o modo do brasileiro. Primeiro, ele conhece os atletas que ele tem? Entendeu? Ele só conhece o Gabigol porque ele trabalhou com o Gabigol. Ele conhece o Campeonato Brasileiro? Não. É tudo muito complicado. Ele falou que assistia da Casa da... Mentira. Não é transmitido assim? A gente consegue. Não, ainda tem outro cara. Lá na Europa ele acompanha o futebol europeu. Você acha que ele ia ter aquela antena? Minha cunhada tem uma antena lá nos Estados Unidos que pega tudo. Mas você acha que ele ia pegar e assistir o nosso jogo que é horrível? Ele conhece a marca, a instituição. Esse time aí ele não conhece. E precisa de tempo. Repito, apesar de ser Jesus, se não der tempo, o milagre ele não vai fazer. Ele só conhece o Zico, Michel. Mais nada. Quanto tempo dura no cargo? Ele tem um bom time, né? Tem um bom time. O Flamengo é tão bom quanto o Palmeiras. Mas você acha que ele segura? Não, eu acho que ele segura até o final do campeonato. Tem que segurar, né? Porque se mandar o cara embora, é uma sanidade, né? Eu acho que ele vai embora antes do fim do ano. E falando em Flamengo, o ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo soube nesta terça que terá problemas com a justiça brasileira. A Polícia Civil do Rio indiciou o ex-mandatário Rubro Negro e mais sete pessoas por homicídio com dolo eventual, ou seja, quando se assume o risco de matar, em decorrência das mortes de dez atletas no incêndio lá do Ninho do Urubu no último dia 8 de fevereiro. Além de Bandeira de Melo, foram indiciados três engenheiros da empresa NHJ, responsável pelos containers utilizados como alojamento, dois engenheiros, um monitor do clube, um técnico em refrigeração e outros três funcionários do Rubro Negro. O Flamengo e Bandeira de Melo ainda não se manifestaram oficialmente sobre o indiciamento. Se fosse no exterior, estava todo mundo preso na cadeia. Já estavam todos presos. Exatamente. Demoraria todo esse tempo, né? Aí parece que estão jogando para a galera. Quatro meses aí para indiciar alguém. Copa América, faltando só três dias para o início da competição, vamos contar a história do objeto mais cobiçado pelas doze seleções que disputam o torneio, a taça que será dada para o grande campeão. Se eu fosse motorista de caminhão, meus amigos, eu ia botar logo lá no meu para-choque a seguinte frase. Se liga aí, isso não é poesia, isso aqui. Taça e mulher amada foram feitas para serem beijadas. Que que é isso? Eu tô poeta demais, pai. E para beijar a taça da Copa América, tem que ser bom e ligeiro. Ontem, eu já soltei para vocês que o troféu do torneio é rotativo, ou seja, o vencedor leva o caneco para casa, mas devolve o dito cujo para a Comebol assim que uma nova sede é escolhida para a competição e fica com uma réplica de lembrança. Por isso que eu disse, tem que ser bom e tem que ser ligeiro. E a taça da Copa América tem uma história bem bacana, viu? Ela foi confeccionada por uma joalheria de Buenos Aires em 1916 e doada para a Comebol pelo Ministério das Relações Exteriores da Argentina. O troféu é feito de ouro, prata e cobre, pesa 9 quilos e tem 75 centímetros de altura. Na base da madeira ficam os nomes de todos os campeões da Copa América. Em 2016, uma taça comemorativa foi confeccionada para celebrar os 100 anos da peça original e usada especialmente para o torneio centenário, vencido pelo Chile. Além de levantar esse caneco para lá de exclusivo, os chilenos ainda puderam ficar com ele para sempre. Uma honraria única na história da Comebol. E quem foram os craques que já ergueram essa taça tradiça na pegada Rei Leão? Isso eu te conto amanhã, porque hoje já está suave de história, né? Encontro vocês amanhã no mesmo bate local. Até! Fui! Muito bom! Hora do nosso giro de notícias. Roda a vinheta. Começamos falando de seleção brasileira feminina pela primeira vez desde o início da preparação para o Mundial de Futebol Feminino. A Marta treinou normalmente, como as demais companheiras. Deve ficar à disposição do técnico Vadão para o confronto do Brasil contra a Austrália nesta quinta, pela segunda rodada da competição. Tudo indica que a camisa 10 está recuperada de uma lesão muscular que deixou ela fora da estreia contra a Jamaica. Ainda bem, porque é um jogo que vai ser mais difícil. Foi mais um treino para perder o medo, mas eu acredito que ela não vai jogar. Começar jogando. Um belo reforço já se integrando ao grupo é legal. Falando em seleção, o atacante Richard Lisson se ofereceu para ajudar estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo, que foram convidados para a disputa da Olimpíada de Matemática em Taiwan. Os alunos são do campus Nova Venécia, cidade natal do jogador. Ele vai ajudar como? Ensinando matemática? Acho que é passagem, essas coisas aí. Ah, entendi. No máximo se for com a dança do pombo, né? Do mercado da bola chega a notícia que o Real Madrid está montando uma operação para contratar o meia francês Paul Pogba, do Manchester United. De acordo com o jornal Marca, o técnico Zinedine Zidane abriu mão de outras contratações para concentrar esforços na chegada de Pogba, que até aceitaria reduzir os salários para atuar no clube merengue. Agora resta saber se os Reds vão topar diminuir a pedida de 150 milhões de euros pelo jogador. Provavelmente deve ser o próximo camisa 5 do Real Madrid. E o Zidane estava querendo liberar o Vinícius Júnior, né? O presidente não gostou muito da ideia, não. E a final da NBA vai para o sexto jogo. Ontem o Toronto Raptors perdeu a oportunidade de fechar a série por 4x1 contra o Golden State Warriors, ao errar uma cesta no último lance da partida. O próximo confronto acontece na quinta, na Califórnia. E nós seguimos acompanhando a acusação de estupro feita contra Neymar pela modelo Nájela Trindade. Hoje quem está lá na delegacia de Santo Amaro é o repórter Jonas Campos com as últimas informações sobre esse escândalo. Boa noite, Jonas. Oi, Michelle. Muito boa noite a você, aos amigos ligados no Gazeta Esportiva. É isso, falamos ao vivo aqui de plantão em frente à sexta delegacia de defesa da mulher, bairro de Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Hoje mais um dia movimentado por aqui. Quem apareceu para prestar depoimento foi o Galo, o Galo que é amigo e assessor de Neymar, o cara que fez todo o intermédio de passagens aérea e hospedagem para a ida da Nájela lá no dia 15 de maio para Paris. Mas, posteriormente, a gente sabe, posteriormente desse encontro, a gente sabe que a Nájela acabou acusando o Neymar, jogador do PSG e da seleção brasileira, de estupro. Mas o Galo esteve por aqui, prestou depoimento, chegou por volta de 2h45 da tarde e saiu 5h10, agora há pouco, e não falou com ninguém da imprensa. Ele saiu, inclusive, em meio a um tumulto de jornalistas. Temos até as imagens, entrou no carro e foi embora em total silêncio o Galo, assessor e amigo do Neymar, que fez todo o trâmite, todo o intermédio da ida da Nájela Trindade para Paris, ao encontro de Neymar. Duas promotoras designadas pelo Ministério Público para acompanhar o caso também estiveram presentes aqui na sexta delegacia de defesa da mulher. E elas, diferentemente do Galo, falaram com os jornalistas, disseram que estão acompanhando o caso bem de perto, mas ainda sem nenhuma conclusão sobre tudo o que aconteceu. Vamos ouvir um trechinho das promotoras. Nós recebemos, nós somos da violência doméstica e como o Procurador-Geral de Justiça entende que esse caso envolve, em princípio, violência doméstica, nós somos designadas para acompanhar as investigações. Então, mediante designação do Procurador-Geral. Nós apenas estamos acompanhando as provas que serão colhidas, provas orais, perícia técnica, etc. Ao final, nós vamos formar o nosso posicionamento. É óbvio que todos os crimes que envolvam mulher e violência doméstica junto é tratado como crime de violência doméstica e correrão na nossa base. Nós ainda estamos analisando todas as provas e isso vai ser feito conjuntamente. Vocês tiveram acesso ao depoimento da Nájela, o vídeo do depoimento da Nájela? Ainda não tivemos acesso porque nós protocolamos o nosso ofício com a nossa designação ontem e a gente teve acesso hoje à parte dos autos, o que estava escrito. E tem uma parte que ela foi gravada que a gente não conseguiu ter acesso porque os advogados de defesa estavam assistindo. Esse depoimento que as senhoras acompanharam hoje, qual é a importância dessa fala? Ah, isso tudo vai ser analisado no momento final. É isso, a Nájela, vale lembrar, está sem advogado. O Danilo Garcia de Andrade abandonou o caso porque a sua cliente não apresentou nenhuma prova até o momento. Aquele vídeo que mostraria a íntegra do segundo encontro dela com o Neymar no hotel na capital francesa não foi divulgado e não chegou às mãos do advogado que abandonou o caso. Nájela, portanto, sem advogado de defesa neste momento. Amanhã, aqui na sexta delegacia de defesa da mulher, quem é esperado é o Stevens Alves, que é ex-marido de Nájela. A polícia tentando traçar um perfil bem aprofundado da Nájela. E o Stevens vem aqui prestar depoimento por voltas das 10 horas da manhã. Ele é esperado. E a grande expectativa, a Maíra Fernandes, advogada de Neymar, acabou de passar por aqui. Disse que a presença do craque só depende do esquema de segurança. Mas Neymar Júnior é aguardado. Ainda essa semana, inicialmente falou-se de final de semana, mas a tendência é que ele venha na quinta-feira, segundo informações de bastidores, aqui na sexta delegacia de defesa da mulher. E aí, para a vinda do Neymar, Michelle e amigos do Gazeta Esportiva, a gente mostra aqui, passando pela imprensa de plantão aqui em frente à delegacia, grades que já estão sendo exclusivamente colocadas aqui, justamente para esse dia, que deve causar um burburinho denado, a vinda de Neymar, acusado de estupro por Nájela Trindade, para fazer o seu depoimento, tão aguardado depoimento, que pode ser decisivo para a definição desse caso. Michelle? Muito obrigada, Jonas Campos, por todas as informações. A gente vai continuar nessa cobertura. Amanhã é possível ida do Neymar lá para prestar depoimento. Osmar Garrafo estará lá? Não, amanhã não. Quinta-feira, né? É, é um dia muito aguardado, mas é o que eu disse ontem, né? Eu vejo cada vez menos provas substanciais, ou pelo menos informações que chegam, que possam complicar o Neymar. Eu acho que nesse momento, quem começa a ficar com a situação complicada é a menina. Claro, a gente não vai fazer nenhum julgamento, a gente tem que aguardar, mas até agora não apareceram fatos, pelo menos não vieram, não foram divulgados fatos, que podem realmente comprovar a acusação dela. Que sirva de lição para o Neymar, né? Vacilão demais, né? Total. Pelo amor de Deus. Então, e por enquanto, a gente não vê agressão ali contra a Nájula pelas provas que foram apresentadas. Sim, claro. Então, tem agressão contra o Neymar. Se houve ou não houve estupro, é a justiça que vai definir. Até porque os outros seis, sete minutos de vídeo não apareceram, né? E o Palmeiras anunciou hoje a renovação com o volante Felipe Melo, que está vivendo uma grande fase na temporada. O contrato, que até dezembro deste ano, agora será válido até o final de 2021. Além do Pitbull, tem outro veterano no elenco, que está curtindo muito o bom momento do Verdão. Edu Dracena tem 38 anos, é um dos mais experientes do grupo do Palmeiras e tem no currículo uma quantidade invejável de títulos. Já foi campeão da Libertadores, da Recopa, ganhou quatro brasileiros, duas Copas do Brasil, seis estaduais e ainda conquistou títulos na Turquia e na Grécia. Apesar de toda a experiência, Edu Dracena nunca viveu um momento tão bom como o que está vivendo no Palmeiras. Está sendo muito bom esse momento. Como eu sempre falo, aproveita os momentos bons, porque os momentos ruins vão vir também. Então, quando os momentos ruins virem, você tem que estar com a cabeça boa, com tranquilidade, de que você está fazendo o seu trabalho e que uma hora isso aí vai mudar. Apesar do momento especial, a experiência de Edu Dracena diz também que não tem nada a ganho. Mesmo com tanta gente dizendo por aí que dificilmente, pelo andar da carruagem, o Palmeiras perde o título do Brasileirão. Quem fala isso aí é para jogar aquela casca de balão para você escorregar. A gente está bem tranquilo, como o professor Luiz Felipe falou, isso aí. Como que com nove rodadas você pode dar a taça para um campeão quando tem 38 rodadas? O jogo contra o Havaí será o último do Palmeiras antes da parada para a Copa América. Depois disso, serão sete dias de folga antes da preparação especial para os desafios do segundo semestre. Além do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá pela frente a Copa do Brasil e a Libertadores. E quer voltar ainda melhor para brigar pelo título das três competições. Às vezes chega um determinado momento que você tem que dar uma parada, recuperar os atletas fisicamente, emocionalmente também, porque a cobrança é muito grande. Estamos em três competições que exigem bastante, tanto do lado físico como do emocional. Então acho que essa parada vai ser boa sim. Até mesmo para a gente recarregar nossas baterias e cinco meses restantes que tiver aí a gente encarar como todos os jogos as decisões que a gente tem pela frente. Está aí o Palmeiras, né, Miller? É claro que eu tenho dito aqui, eu vejo poucas possibilidades de alguém bater o Palmeiras, mas o Palmeiras está em frentes importantes como Copa do Brasil e Libertadores. Talvez aí possa complicar um pouquinho, talvez o Palmeiras priorizando a Libertadores, que é realmente a prioridade. Sobre o Felipe Melo, acho que o Filipão tem um grande mérito. Deu uma acalmada o Felipe Melo, né? Estava fazendo muito mais lambança do que sendo um bom jogador. Ele já é um bom jogador, agora com a cabeça legal. Méritos ao Filipão, acho que parabéns aí ao Felipe, ao Palmeiras pela renovação. Garrafa, essa parada vai ser boa para São Paulo, básico da gama. Os times que estão mal no campeonato, né? Agora o Palmeiras não, o Palmeiras é um time regular, é um time que não perde, é o melhor time do campeonato brasileiro, né? O Felipe Melo é um líder dentro e fora de campo, fez bem o Palmeiras de renova o contrato com ele. Então o Palmeiras vai ter mais três pontos contra o Bahia. Não tem nenhuma dúvida. Todo mundo sabe disso. Então o Palmeiras, como você bem disse, está num momento muito bom. E essa parada só vai servir para dar um refresco para o Palmeiras. Lá na frente vai dar continuidade ao seu sucesso. Rapaziada, tirar aquele salzinho, dar uma pedrinha de sal da garganta, entendeu? Conversar com a mulher, que não vem faz tempo. O Corinthians recebeu uma oferta, garrafa do futebol mexicano, pelo atacante Clayson. Bom, mas os valores não empolgaram e as conversas estão paradas. Já dentro de campo, o técnico Fábio Carilli vai ter que contornar os desfalques da equipe para o Clássico contra o Santos desta quarta-feira. Na véspera do Clássico, treino fechado. Mas antes, entrevista coletiva do Meia Jadson, titular da equipe nos últimos cinco jogos. Três deles atuando ao lado de Sornossa. O Carilli acabou colocando nós dois para jogar. É um jogador de qualidade. Eu acho que ainda falta um pouquinho de sintonia entre nós dois. Mas a gente está crescendo juntos. A gente está tentando ajudar a equipe da melhor maneira. Amanhã, na Vila Belmiro, mais um encontro com o Santos de Jorge e São Paulo. Já foram quatro duelos na atual temporada. No último deles, na semifinal do Paulistão, Jadson estava no banco de reservas. De onde viu o Corinthians ser dominado pelo Peixe, mas conseguir a vaga nas penalidades. Com certeza a equipe do Santos teve mais posse de bola. Conseguiu criar bastante chances de gols. Eu acho que naquele jogo, acho que faltou um pouco a nossa equipe ficar um pouco mais com a bola. Agora é campeonato brasileiro. Duas equipes tentando se consolidar na parte de cima da tabela de classificação. Mas o Corinthians terá desfalques importantes para o clássico desta quarta na Vila Belmiro. Cássio e Fagner na seleção brasileira. Pedrinho e Matheus Vital na seleção olímpica. E Michel Macedo no departamento médico. Como o próprio Fábio Carilli já confirmou, o zagueiro uruguaio Bruno Mendes jogará improvisado na lateral direita. Apesar dele ter entrado agora nesse jogo, nesse último jogo lá contra o Cruzeiro, na lateral direita. Não é a posição dele, mas ele conseguiu ajudar a equipe ali da melhor maneira. Acho que falta um pouco de ritmo de jogo para ele, mas tenho certeza que se todos ali ajudarem ele na hora do jogo, ele vai se dar muito bem e vai fazer um grande jogo e nos ajudar. Aniversariante do dia, Wagner Love, que hoje completa 35 anos, vinha com dores na panturrilha, mas foi reavaliado na tarde de hoje e está na lista dos relacionados para o clássico desta quarta. Já o Santos sabe que não poderá contar mais com o Rodrigo para o resto da temporada. A caminho do Real Madrid, a CBF proibiu o atleta de atuar agora durante o começo de junho. Ou seja, o Sampaoli também terá bastante trabalho para armar o time para o clássico contra o Corinthians. O torcedor do Santos está chateado. Estas são as últimas imagens de Rodrigo aqui no centro de treinamentos do Peixe. O jogador realizou nesta terça-feira o último trabalho com a camisa do Santos, que vive um embrólio na CBF. O atleta foi convocado para a seleção sub-23 e não se apresentou. Está sem atuar desde o dia 26 de maio, na partida contra o Internacional. Negociado por 45 milhões de euros com o Real Madrid, o jogador vai fazer falta. Para o clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, o Santos tenta até os últimos minutos para ter o jogador e poder fazer uma despedida justa. Até uma coletiva ao lado do presidente José Carlos Pérez foi marcada para que o jogador possa dar adeus. À noite, no intervalo da partida contra o Corinthians, será homenageado em campo. Acho que é maluco essa forma de tratar a um jogador assim, porque é um jogador que merece. Mas, bom, eu não posso meter, ninguém pode meter nesse problema. Para o clássico contra o Corinthians, o técnico Jorge Sampaoli não terá rodado. Ainda por causa do embrólio com a CBF, o jogador não foi liberado. Terlis Gonzalez e também Cueva estão com suas seleções disputando a Copa América e também ficam de fora. Assim como o Lucas Veríssimo, que está suspenso. Clássico que pode dar um gás ao time que é vice-líder do Campeonato Brasileiro. E pode ir para a pausa da Copa América um pouco mais tranquilo, ainda mais jogando na Vila Belmiro, com o apoio do torcedor. Acho que vai ser um partido muito difícil, mas o bom é que vamos jogar em nossa casa. Acho que na Vila é todo partido muito diferente. Nós nos sentimos em casa e acho que vai ser um bom partido. Olha, Garrafa, o Corinthians, você sabe muito bem que o Carilha arma muito bem as suas equipes, né? É uma equipe bem sólida dentro de campo, bem compacta, bem posicionada. Não acredito que o Santos vai vencer o Corinthians assim com facilidade. E nem acredito que o Santos vai vencer o Corinthians. Acho que o Corinthians vai criar muita dificuldade e pode sair com um bom resultado lá da Vila, hein? Ô, Miller, eu estou com você nessa. É um jogo do jeito que o Corinthians gosta. O Sampaoli tem um time kamikaze. Ele ataca todo o tempo, a qualquer custo. E, ó, defesa é uma coisa... eu vou tentar, só que... Sem responsabilidade. Sem responsabilidade. É tudo que o Carilha e o Corinthians gostam. Até porque, Garrafa, o Santos está desfalcado, né? Não joga Rodrigo, não joga o Gonzalez, que é um bom jogador pelo lado direito. Quer dizer, eu acho que os desfalques do Santos, o Santos vai sentir mais que os desfalques do Corinthians. Sim, e complementando, o fato do Santos ser uma equipe kamikaze, uma equipe que vai pressionar, que tem o fator campo a seu favor, não significa que o Santos não possa ganhar o jogo, não. O Corinthians tem que tomar muito cuidado também, está desfalcado, como disse o Miller. O Santos é muito incisivo, linhas altas, marcando pressão, vem pra cima, pode achar o resultado logo de cara. Só que tem um adversário que é um adversário que sabe marcar, que tem como grande característica isso. E isso torna o jogo de amanhã um baita jogo. Jogaço. Jogaço. Deve ser um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Estou com essa expectativa e prognóstico, Michel. Eu não sou de ficar em cima do muro, não. Se der Santos, não vai ser surpresa. Se der Corinthians, até com esses desfalques, que disse o Miller aí, mais jogando no contra-ataque. Mas o Corinthians não está vivendo um melhor momento? Sim, pra mim o Corinthians é esse jogo. Todos os blogueiros lá do site Gazeta Esportiva.com opinaram, vai sair amanhã a nossa coluna, dando favoritismo ao Santos pelo fator campo e tudo mais. Mas eu acho diferente, eu acho que o Corinthians vive um momento melhor, com menos pressão, apesar de estar na casa do Santos, o time está ajustado, está com os desfalques. O Santos é uma caixinha de surpresa. Você não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas geralmente o Santos não joga bem na vila, ele joga bem no Paquembu. Não, e o São Paulo se embanana com o Carilho também. Mas acontece, Michel, o Santos é um time que ataca, vai aquela coisa toda sem responsabilidade. O time do Corinthians é um time mais compacto, mais precavido. Por isso que o Corinthians vai vencer. É um time de estratégia. A estratégia do São Paulo não está completa, é isso que eu tenho de... E a estrela do Carilho, né? Sempre brinham os clássicos. Enfim, o Santos tem que se cobrir amanhã. Pra mim o Corinthians vence o jogo. Eu também acho, Michel. Se tiver aqui no palpite, eu fico com o Corinthians. Palpite. Ah, você tinha falado o Santos. Não, mas tudo bem, se tiver aqui no palpitão, que tem aquele negócio... Você aceitou na cadeira aqui do Santos? Não, 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 não. Não, vocês costumam pedir palpite. Eu não gosto de palpitar, mas se é palpitar, eu vou com o Corinthians. Mas é um jogo sem prognóstico. É só aceitar na cadeira que pega a gripe aqui. Da gripe do... Ficar no muro. De volta e vamos direto pro Pacaembu, onde o lateral Felipe Luiz conversa com a imprensa. Pra gente, a Copa América é... Hoje é um sonho poder ganhá-la. A gente viu que grandes jogadores não conseguiram ganhar a Copa América, que já fazem bastantes anos que... Muitos anos que o Brasil não consegue ganhar esse título. A Argentina, então, nem se fala mais ainda. E é a nossa competição, né? A Copa do Mundo está longe ainda. Não podemos jogar a Eurocopa, que é uma competição, sendo com um glamour muito maior. Mas a Copa América é uma competição muito complicada. As seleções que sabem jogar, muito competitivas, se defendem bem, forte fisicamente. Então, talvez o fato de jogar em casa ajuda muito, porque na outra experiência que eu tive no Chile, é muito mais difícil, tipo do gramado, ou até mesmo dos árbitros. Então, tudo isso aí faz com que seja uma competição muito complicada. Mas, como eu falei, hoje esse grupo aqui sonha em conseguir ganhar essa Copa América. E por isso que damos tanto valor, também com que o nosso torcedor esteja do nosso lado. Porque precisamos da torcida para poder ganhar e que faça uma diferença. O Felipe, aqui bem na tua frente. Muitos jogadores aí convocados pelo Tite já romperam, digamos assim, a barreira dos 30 anos, né? Você acha que essa Copa América é importante para esse grupo de jogadores aí não ficar marcado como uma geração perdedora, que acumulou fracassos em 2014 na Copa da Rússia? Sob esse ponto de vista, você considera que a Copa América é importante para essa geração aí que não deve chegar na Copa do Catar? Aliás, sempre que se fala de idade, né? Sempre que... Acho que... A idade é um número. E o caso é para o Daniel, que tem 36, e você vê que parece um menino, né? Então, temos que julgar os jogadores pelo que eles estão rendendo no campo e não pelo número que eles têm, né? De na idade. Ficar marcado, eu ganhei a Copa Confederações em 2013. Então, eu consegui ganhar um título com a camisa da Seleção Brasileira. Existem outras seleções que estão muitos anos sem conseguir ganhar nada. E... Quero, como eu falei, quero escrever o meu nome na história da Seleção, são títulos e ir ganhando. E se puder ser nessa Copa América, maravilhosos. Se puder continuar mais tempo na Seleção Brasileira, melhor. E não penso lá na Copa do Catar. Penso agora que essa competição é uma nova oportunidade, é uma chance grande que a gente tem aí de poder ganhar uma competição em casa, de jogar na frente da nossa torcida. Uma competição que já não jogam há muitos anos aqui no Brasil. Então, nunca pensamos, acho, fazer parte de uma geração, como você falou, fracassada. Senão, é uma nova oportunidade de fazer história com a camisa da Seleção. Felipe. Isso aí! Ao vivo a coletiva da Seleção Brasileira. Já, já começa a Copa América. Sexta-feira tem jogão. A gente vai mostrar tudo ao vivo pra vocês. Eles vão comentar? Não, né? Vamos embora. Nossas redes sociais. Então, vamos lá. Ó, vai ter pizzada, vai ter festinha de novo, hein, Garrafá? Facebook, barra Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, arroba Gazeta Esportiva. E o nosso canal do YouTube, youtube.com, barra Gazeta Esportiva. Atenção, youtube.com, barra Mesa Redonda. Atingimos os 100 mil inscritos. Você vai lá, se inscreve no canal youtube.com, barra Mesa Redonda. E onde está escrito comunidade, deixe o seu recado, a sua história com o programa Mesa Redonda. E aí a gente vai escolher 5 pessoas pra um jantar. O Miller vai, não vai dar furo. Não, vou sim. O Garrafá vai, eu vou, o Flávio vai, o Chico, toda a galera. Beleza? Um beijão pra Raquel Bertani, que hoje faz aniversário, cuida das nossas mídias sociais. Raquel, um beijo muito grande pra você, querida. Vídeos do WhatsApp. Meu nome é Mário, sou Miguel Paulista e na minha opinião o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Depois da Copa América o Corinthians não vai perder pra mais ninguém. Valeu? Um abraço. Boa noite, Miller. Garrafa e Michele. Boa noite a todos. Boa noite. Na minha opinião, o Corinthians disputando o Brasileirão não consegue mais nada esse ano. Mais nada. Querida Michele, olha o vídeo deitado. Marcos aqui de Guarulhos. O Coringão vai ganhar dois títulos. Já ganhou Paulista, nós vamos trazer a Sul-Americana que é mais provável, tá bom? Um abraço a todos. Você tá de sacanagem comigo, né? Gravar vídeo deitado. Não é pra gravar deitado, Marcos. É o celular deitado. Vocês me deixam nervosa com essa história, viu? Eu falo celular deitado, pô. Um beijo pra vocês. Obrigada por todos os vídeos. Restado da nossa enquete, a gente perguntou se disputando o Brasileirão e a Sul-Americana, o Coringão pode conquistar só um título, os dois, nenhum título. Enfim, mudaram toda a enquete e eu não entendi mais nada. E deu o que, Chilenô? Nada? Não, deu 63% dos votos que não vai ganhar nada. Ah, é o Zante, né? É o Miller aqui votando, só 47 vezes ele votou aqui. Olha, a gente fica por aqui. A gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando, senhor... Ele tá vivo? O Frank Berard, baterista da Zizitopia famosa, que completa hoje 70 anos, né, Francão? Quem que é? Música 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 Música